Fala galera beleza? Pois aqui então estamos no tibia 7.2, arquivo antigo ali do tibicam e um player gravou o bagdar e o nome do arquivo era que tava pk druid, então ele abriu ali as bps aqui tem como a gente fechar a janela e ajustar as bps, então vou subir aqui, subir aqui e aqui vamos ver o que o player aqui vai fazer né, meio escuro aí no momento, mas beleza, teve o granulux, elizou, ajudou ali um pouquinho, tava tendo um fight ali do lado, I find this hot gale, escreveram pra ele, ele deu um look ali, mas não mostrou ali mais do que isso, o trade aqui correndo solto, vamos lá, ele tá indo araxa, o mapa aqui não está aberto, como vocês podem ver, mas vamos ver aí como que vai ser, eu consigo abrir aqui skills, mas não consigo ver o quanto pro nível que falta, então ele tá nível 26 ml 49, hum, altinho hein, parece que era um maker, então o look ali né, um MS nível 36 tava ali, se estivesse um pouquinho mais longe da casa, tem que dar lá pra pegar né, mas ele tá procurando alguém pra pecar, a gente não consegue ver o que ele tá escrevendo aqui, mas beleza né, nível 56, nível 36, bem que eles estão um na frente da casa um do outro né, e fica um pouco complicado pra matar, ele só quer uma vítima solitária, o que ele escreveu, ele tá uma porra de uma vítima solitária, morreu, ó, morreu, ó, ver se consigo ali diminuir, tem que ser rápido nos botões né, se não, eles estavam runando, um tava a ficar, o outro tava até que deu um, mas não adiantou de nada né, então, então, Erlopanas e Tripsi mortos, dois numa atacada só, usou então o Tanigran Rur pra correr, vamos ver o que ele vai fazer, aí, parcel yes, mandando os itens dele pra lá, será que ele já vai finalizar o vídeo aqui galera, nossa, também ele pegou coisa pra caramba né, tá então, procurando mais alguma vítima aí, não, do Master, let's see, carinha já ficou com medo, entrou pra dentro da casa, tá entediado, tá entediado, né, ele quer um MS nível 30, e aí, 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 Talvez ele esteja indo para as cavernas de Hotwarn De Dabraisha Não tão rápido assim né 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 Tá procurando o buraco dos Hotwarns O cara é alemão Qual que é teu DMS Giban Ó Druida nível 30 cara Subjeto Subjeto Hum? Poderia ter matado aquele Druida Demais Who are you? A gente não consegue ver as mensagens dele Demais A gente não consegue ver as mensagens de Hotwarns Nível 17 Knight Nível 17 Knight Ó Discover em Antica O mundo então é de Antica Aqui E aí E aí Desperto O cara digitou até errado ali Deveria estar se tremendo Deveria estar se tremendo Vem um PK ali X-Cover Antica Hum Hum Complicado galera Pena que não dá pra enxergar muito Mas Deixa eu ver se eu consigo melhorar os gráficos Aqui Não dá mesmo E aí Deixa eu arrumindo O Gilbertson Nível 14 Knight Nível 14 Knight Corrupou o nível 10 só Caraca nervoso Caraca nervoso E aí Gurgucho 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 Fui!